Música Oi Pedro Oi maminha Olá gente, tudo bem? Eu vou ver a cara do Minho Não tem Minho aqui Mamãe vai fazer janta pra gente Não, a cara do Minho Estava gravando aqui um vídeo pra vocês Pra todos na verdade Falando disso aqui Depois vocês vão lá assistir Vou subir também Que eu estava sofrendo com cólica menstrual E isso aqui me ajudou muito Muito, 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 muito Vou deixar o videozinho lá pra vocês Hoje não trabalhei Mas fiquei na correria o dia inteiro Trocando figurinha com o Eduardo Os pais mandaram pra ele lá do Brasil Aí chegou ontem Aí eu falei pra ele Se deu sorte que eu já estava de folga Porque deu tempo Que aí eu não fui trabalhar Porque o Pedro também não tem aula Aí nós ficamos trocando Foi no correio pra trocar com o pessoal de outra cidade E tal Aí eu vou fazer a junta agora aqui pra nós E vou conversar um pouquinho com vocês O pessoal aí me chamou pra falar do Deixa eu pôr a câmera pra cá, gente Que vocês me veem Que eu vou Vou fazendo as coisas aqui Então o pessoal me chamou pra Perguntando que esses dias eu subi um vídeo, né Do custo de vida E às vezes as pessoas me perguntam Das propostas que receberam e tal De valores Porque realmente Eu mesma eu vim meio que sem noção, né A gente vem sem noção Assim, do que vai ganhar Do que vai gastar E é por isso que eu fiz o vídeo Pra pessoa assim Pegar meio que a proposta Lá do Aí do Brasil Ver mais ou menos Quanto que vai ganhar E ter mais ou menos Uma noção de quanto que vai gastar E aí você tem que balancear Se você viu que o salário ali Não tá batendo Que vai ficar elas por elas Aí eu acho meio arriscado, sabe Porque realmente As coisas estão muito caras O salário Tipo, não aumenta E aqui não dá pra ficar Vivendo só pra pagar a conta, né Porque Aqui o seguro social Ele não cobre 100% Se a gente precisa de médico Não cobre 100% Você tem que pagar os 30 Nessa copa 70 Pra adulto Se ficar doente Você fica sem trabalhar Que nem Às vezes Quando é uma coisa mais grave Você fica internado Aí você aciona o chá Cai, mas depois Você vai demorar pra receber Você vai receber só 60% De qualquer forma Você tem que ter um dinheiro Pra você Não passar fome, né Meio que Que essa é a É a realidade Então O que mais que eu tinha Que eu falei Que eu vou falar no vídeo Isso É de atestado Isso algumas pessoas Também perguntam Ah, mas como assim? Você tá em casa? Você não recebe? Às vezes quando o Pedro Tá doente Ou o Eduardo Ou eu mesma Ah, tô com virose Não vou trabalhar Não recebo Aqui não tem atestado Igual você Aí passei a criança No médico No Brasil A criança tá doente Vai ficar 3 dias em casa Que tá com virose Eu pego atestado Dou na empresa Sou CLT Vou receber os dias Aqui não tem isso Não trabalhou Não recebe Então isso pesa muito Na hora que você vai receber Porque desconta ali Querendo ou não 3 dias Eu não faço zangueu Mas principalmente Ele faz zangueu E sente mais ainda Então É Fazendo esse cálculo Assim mais ou menos Você vai ter noção Porque não dá Pra ficar assim O dinheiro tem que sobrar Né E aqui as pessoas O ideal É Lógico que é difícil Cada um tem Esse jeito de viver Mas você tentar Se manter com Salário de Tende Que vai depender Também de quanto Que ganha a hora Mas como eu falo Pelo Rodrigo A gente tenta Ao máximo Manter o salário De Tende dele Né As dívidas Porque se passar muito Aí no mês seguinte Assim Às vezes eu vou contar Com zangueu Mas o zangueu Do nada Ele cai E aí se você faz Um monte de dívida Contas assim Pra muito tempo Sabe A longo prazo Depois cai O zangueu Ó Você Tá lascado Né Essa é a realidade E tá Tá meio estranho Assim o negócio É As fábricas De mamães Assim Contratam Mas assim Não tá aquela coisa Sabe Tem pessoal chegando E ficando bastante tempo Sem trabalhar Então isso impacta demais Eu quando vim Eu fiquei Duas semanas Sem trabalhar Mas porque eu fui Colocar as crianças Pra se adaptarem Então Rodrigo Na escola Rodrigo começou A trabalhar rapidinho Mas o pessoal Tá chegando E ficando um mês Sem trabalhar E aí você Quando começa a trabalhar Ainda demora Cinquenta dias Então por isso que eu sempre falo De dinheiro Também Tem que vir com dinheiro Porque senão Vai A batata Eu vi esses dias Um Foi ontem Que eu vi uma reportagem O pessoal Só que em Portugal O pessoal Que chegou Na Ah deixa eu Cortar um pouco O assunto Esses dias eu gravei Falei dessa batata Que eu comprei Lá no Lamo Ai não lembro Quem que me perguntou Alguém me perguntou Ah Jogue Como que você faz Que eu fiz E não deu certo Eu já até fiz Nossa ficou uma delícia Eu coloquei Ai em prato Eu vou colocar Vai espirrar tudo No fogão Vai espirrar Eu deixei o óleo Esquentar bem Ai Bota no meu dedo E coloco ela Congelada mesmo Nossa é tão gostosa Essa batata Eu adorei E ela não se desfez Não gente Ficou perfeita Deixa eu deixar assim Só que o fogão Também já tá Tudo sujo de óleo E as artérias Gritam Porque Puro óleo Mas coloquei Ela congelada mesmo Direto no óleo Bem quente Daqui a pouco Eu vou virar Mas eu vou deixar Pegar uma corzinha Que ela não quebra Então voltando Ai eu vi Essa reportagem De Portugal Que o pessoal Chega Muitas famílias Chegando em Portugal E ficaram desesperadas Assim porque não conseguem Se manter E querem voltar pro Brasil E parece que eles Estavam indo até em consulado Essas coisas Assim Porque vão despreparados Sem dinheiro E chega lá O custo de vida É muito alto Muito alto E não é muito diferente Eu vi até alguns comentários Algumas pessoas Estavam comentando E fazem sentido E é muito parecido Com o Japão É Todo mundo quer vir Só que pra você vir Você tem que se planejar Você tem que ir com dinheirinho Não adianta você mudar de país E você vir sem nada A gente sabe que é difícil Todos estão em crise Mas vir sem dinheiro Principalmente com criança É muito difícil Porque você Acontece isso aí De ficar sem trabalhar Nós estamos agora No final de novembro No final de dezembro Tem assumir Aquele feriado longo Aí perguntaram de férias Também Nós não temos férias Mas isso eu falo no outro vídeo Mas nós temos esses feriados Que são de quase dez dias Vai uma semana Três vezes no ano Que a gente adora Porque descansa Só que não ganha Não recebe Você fica parada Mas não recebe Então nós não recebemos Aí quando chega Tipo o salário de fevereiro O salário vem muito baixo Então sempre pós Assume o salário Vem muito baixo Então precisa se preparar Que nem que vai chegar agora No final do ano Tem que se preparar Para esse tamanho Porque vai pegar Já salário baixo Porque demora cinquenta dias Para receber Dependendo da data Que começa a trabalhar E vai vir bem baixinho Aí chega e assumir Aí no outro mês Bem baixo de novo Então tem que se preparar Se preparar Depois vocês procuram Essa reportagem De Portugal E é muito parecido Com o que acontece aqui Tá Aí o pessoal falando Ah é porque O pessoal romantiza Né Fala que é muito bom Morar E tal Mas não alerta Das outras coisas Né E aí por isso Que eu sempre gosto De gravar vídeo Né Eu sempre mostro Vídeo de valor De compra Para vocês Os nossos gastos Valor de aluguel Valor disso Valor daquilo Porque por mais que você possa ter Uma qualidade de vida Aqui é um país Com uma cultura Totalmente diferente Do Brasil Com leis trabalhistas Totalmente diferente E você precisa Estar preparado É Para viver aqui Né Com as leis daqui Não adianta vir para cá Com as leis trabalhistas Pensando nas leis trabalhistas Do Brasil Você muda A gente já chega aqui E não tem nada É Chega sem dinheiro As contas Extremamente altas Porque O custo de vida É caro É alto E aí o que era Para ser um sonho Acaba se tornando Um pesadelo E isso acontece Para muitas pessoas Tá É Imprevistos A gente pensa Às vezes que A gente quer Né Deseja É lógico Graças a Deus Para a gente Deu certo Na época que nós chegamos Não tinha pandemia Então o serviço Estava assim Produção Estava muito boa É E a gente quer Que todos chegam Na Assim Porque Mesmo que você demore Para receber Receba pouco Logo você consegue Se estabilizar Com o salário daqui Só que aí Acontece Imprevistos Imprevistos Infelizmente Acontece E nós Precisamos Estar preparados Para esses Imprevistos Que um deles Principal É de ficar doente É a que não tem SUS Não tem saúde pública E ficar doente Aqui você Uma semana Que você fica em casa Já faz um No salário Faz muita diferença Principalmente Se for o salário Do homem Que nem Eu falo por mim Que eu ganho Menos Mas o meu Já faz diferença Se é o Rodrigo Quando nós ficamos Com o corona Eu e ele Em casa Recebemos Do chacai Recebemos Tudo certinho Mas assim Demora O dele mesmo Demorou dois meses Para cair Então Tem que Se planejar Tipo Pelo menos Nessa parte Assim né Planejar muito tempo Às vezes nem dá certo Nós mesmos Ai Vamos Vamos Ai Mas se der ruim Se der ruim A gente pega nossas coisas E volta Mas vamos tentar Só que a gente Vem com um dinheirinho Então Vim sem dívida E já pensando Se eu não gostar do serviço Se eu chegar lá E detestar Eu não tenho dívida Com a empresa Eu chego lá e falo Tô indo embora Tchau Pego minhas coisas E volto E recomeço Porque essa parte Pelo menos A gente também não tem medo Pelo menos Nós tentamos E tentamos E deu certo E a tendência É dar certo Para todo mundo É só ser Pé no chão Ser firme Não fazer dívida Mais do que o salário Mais do que pode pagar Não conte Com hora extra Que eu já falei Tenta fazer dívida Só em cima Ali do teide Para sobrar um dinheiro E não é nem que Você vai guardar Esse dinheiro É dinheiro Para imprevisto Mesmo Criança também Vire e mexe Precisa comprar as coisas Então assim Tem que ter Que seja minúsculo Mas tem que ter Um pezinho De meia Para quando acontecer Essas coisas De cair zangueu De ficar doente Enfim né Acho que são os pontos Principais Assim Você não passar perto Tentem se estabilizarem No serviço Porque às vezes A gente pensa Que não Mas dá a diferença Você ficar pulando Serviço em serviço Você se estabilizar Porque tem Tem isso De ficar parada E começar a receber Depois de 50 dias Então isso acaba Interferindo um pouco né Questão de adaptação também Às vezes Ai né Sente dor As primeiras semanas É difícil sabe Por mais que Serviço leve Vai doer alguma coisa Eu tenho dor até hoje Então Ou dói o braço Ou dói a mão Vai depender do que você vai fazer Sempre vai ter dor Mas é o começo né Sei lá Eu diria que uns 2, 3 meses De adaptação É demorado sabe Não é Adaptação tipo Da noite pro dia Demora Nessa parte Não desanimem Porque Desanimando Você vai querer sair Você vai estar cheio de dívida Vai interferir já No seu orçamento Principalmente se vier Sem dinheiro São pontos assim Primordiais sabe Pra se pensar Assim Não é fácil Mas já que eu tô aqui É Bora trabalhar né Colocar o que é prioridade Pra você Não dá pra ter tudo Ah Eu quero ter tudo Eu quero morar bem Quero ter carro novo Quero ter o melhor celular Quero passear Comer fora Todo dia Não dá Não sei se a pessoa ganhe muito Muito bem Mas pra gente assim Que trabalha em fábrica Não dá pra ter tudo Ainda mais com família Assim Com criança Você tem que priorizar Alguma coisa O que é prioridade pra você Ah é ter tal coisa Então beleza Então faça Pega essa Esse negócio Que eu falei Do custo de vida O que você vai Receber O que a agência Te passou Ah seu salário Vai ser em torno De sei lá 280 mil Não vai ter Vai ser em torno De 250 mil Da sua esposa Vai ser uns 150 mil 200 mil Que seja Então já vem ciente Que você tem que tentar Viver com o seu salário De teide aqui Mas se você Conseguir segurar Logo estabiliza Assim Nós vamos jantar Só fiz essa palavrinha Com vocês Mostrar a batatinha aqui E fica sequinha Aqui a batatinha Crocante Ah é tão gostosa Essa batata Aqui Ela É tipo É batata Acho que Eu não sei o nome Mas é Aquelas batatas rústicas Sabe Tem um pedacinho De batata Batata rústica Acho que fala Enfim Agora nós vamos jantar Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima Tchau Tchau